Assista agora mais um programa da VPN TV, oferecimento Policlínica Climec, ultrassonografia geral e especialidades médicas, organização Dr. Alípio, agora com 10 médicos ao seu dispor. Foi nessa área de pouco mais de um hectare que o produtor rural Severino Casca resolveu apostar na melancia como alternativa de renda. E vem dando certo. A iniciativa se deu pela boa aceitação da melancia no mercado e pela facilidade do manejo da melancia. É daqui que Severino Casca espera obter uma boa renda no final da colheita. É nesta área de pouco mais de um hectare que o produtor rural Severino Casca tem um plantio de melancia. A opção se deu pela simplicidade da cultura e a barata mão de obra para ser mantida. Um bom solo, a tecnologia e o manejo correto vem ajudando o Severino Casca na produção de melancia. É acompanhar a tecnologia. Se não existe tecnologia, não funciona. Bom solo da terra e boa tecnologia. Porque quando você tem o conhecimento, a prática, que junta a prática um pouco da teoria, aí tudo produz com qualidade. Outra coisa, isso aqui é um pouco meio dificultoso porque hoje a gente é o seguinte. Quem trabalha, o trabalhador, coitado, ele sofre demais. Ele trabalha para três, porque na verdade quando você está vendendo aqui na roça é um preço. Quando o caminhão pega é outro, quando ele chega lá que vai retalhar, aí a história já muda. Então é aquela história, tem que ter um segredo. Se você não tiver o segredo, você não toca uma roça não. Porque é muito complicado. Hoje você trabalha mais para os outros do que para você. Ao todo, o produtor espera colher cerca de cinco toneladas de melancia em uma pequena área plantada no sítio Cabassa do Xavier, na zona rural de Conceição. Cada fruta é vendida atualmente no mercado do atacado por cerca de sete reais, pesando em média dez quilogramas. Ô rapaz, a melancia hoje, graças a Deus que está um preço muito gratificante. Porque é o seguinte, hoje qualquer melancia que você leva ela para o mercado acima de dez quilos, ela hoje está em torno de uma por uma, dez reais. Se você vender ela do jeito que ela está aqui na roça, em grosso é sete reais a peça. Mas aí tem boa aceitação a melancia, né? Boa aceitação. Boa aceitação, comércio seco, tudo é o segredo. É você pegar o comércio vazio. A melancia do agricultor é vendida nas cidades de Conceição, Bonito de Santa Fé, Cajazeiras e Souza. A gente está tirando na região de Conceição, Bonito de Santa Fé, muitas vezes até Passouza e Cajazeiras, que tem um rapaz que ele tira muito produto meu. Mas a base de tudo é água, né? A base de tudo é água. Sem água é vida. Sem água nada funciona. No sistema de gotejamento, aqui eu economizo em torno de 80% a água. Porque hoje é o seguinte, a gente tem que saber trabalhar para economizar a água, porque é o seguinte, além de ter a infiltração da terra, vem a evaporação. E com a ventania do jeito que está, se você trabalhar aqui no sistema de aspiração, é o seguinte, vai em torno de 80% a 90% embora da água, além da outra que desperdiça na infiltração da terra. E aqui não, aqui ela só é só quem consuma água, aqui é a planta. Em média, quanto pesa uma melancia dessa aqui? Rapaz, é o seguinte, melancia são três tipos, são primeira, segunda e terceira. Então é o seguinte, a primeira, ele só recebe acima de 10 quilos. E você seleciona aqui na roça mesmo, já leva prontinha? Já leva prontinha. Tudo hoje o mercado só recebe com qualidade e padrão. Ela é toda padronizada. E você seleciona aqui na roça mesmo, já leva prontinha. E você seleciona aqui na roça mesmo, já leva prontinha. E você seleciona aqui na roça mesmo, já leva prontinha. E você seleciona aqui na roça mesmo, já leva prontinha. E você seleciona aqui na roça mesmo, já leva prontinha. E você seleciona aqui na roça mesmo, já leva prontinha. E você seleciona aqui na roça mesmo, já leva prontinha.